Conversa com o meu povo O mundo nas mãos Nossa cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará Recebe peregrinos de tantas partes Começando de nossas casas Para o sírio de Nazaré Celebramos a grandeza imensa do amor de Deus Refletido na simplicidade desconcertante Da Virgem de Nazaré, Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Mãe Escolhida e preparada pelo Pai do Céu Maria acolheu o chamado que lhe foi feito Através da mensagem do anjo Gabriel E deu a sua resposta Com a qual a história do mundo foi mudada Para ser aventura de salvação e de graça E todas as gerações a proclamam feliz, bendita, bem-aventurada Mais uma vez Cumprimos a profecia pronunciada na casa de Isabel e Zacarias Pois é sírio outra vez O sírio de Nazaré se expressa em diversos sinais externos Todos eles ricos em mensagens Com os quais a igreja continua a evangelizar Um deles Certamente o ícone mais expressivo É a imagem encontrada pelo Caboclo Plácido Pequenina e tão imensa Acolhe as multidões que acorrem devotamente A Basílica de Nazaré Nela ou na imagem peregrina Que é conduzida por tantos lugares Nas milhares de visitas evangelizadoras do sírio Há detalhes carregados de sentido O artista que fez a imagem Mostrou a Virgem Maria com o Menino Jesus em seus braços Corpo à vista de todos Criança envolvida pela mão carinhosa de uma mãe Poucas vestes Para que a dignidade do corpo assumido na encarnação do Verbo Ficasse à vista de todos Afim de que tudo de humano Venha a ser reconhecido e valorizado E ele tem o mundo em suas mãos Pequeno menino Mas o mundo está em suas mãos Encantadora desproporção Tão grande que já traz a coroa daquele que é o rei do universo Rei sobre a cruz e sobre a história do mundo e dos homens São Paulo Põe em nossa boca um magnífico hino Com o qual contemplamos o menino do colo da Virgem de Nazaré Depois crescido, morto e ressuscitado Com alegria Dá graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz Foi ele quem nos livrou do poder das trevas Transferindo-nos para o reino do seu Filho amado Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois é nele que foram criadas todas as coisas No céu e na terra Os seres visíveis e os invisíveis Tronos, dominações, principados, potestades Tudo foi criado por ele e para ele Ele existe antes de todas as coisas E nele todas as coisas têm consistência Ele é a cabeça do corpo que é a igreja É o princípio primogênito dentre os mortos De sorte que em tudo tem a primazia Pois Deus quis fazer habitar nele Toda a plenitude E por ele reconciliar consigo Todos os seres Tanto na terra como no céu Estabelecendo a paz Por meio dele Por seu sangue derramado na cruz O mundo Está em suas mãos O menino da Virgem de Nazaré Com o mundo nas mãos Quero evangelizar-nos de novo Durante este sírio A vida pulsa Nas mãos de Nossa Senhora Contemplamos em Cristo A maravilha da vida pensada por Deus Para todos os seus filhos e filhas De todas as gerações Sejam expostas com respeito e recato A vida e a dignidade humanas Apelando às consciências Para que nenhum sopro de vida Seja apagado pelo egoísmo Que pulsem vibrantes os corações Do ventre das mães E até que naturalmente o ventre da terra Acolha todos os que vieram a este mundo Como fruto do amor infinito de Deus Para o qual tudo existe e tem vida Brilhem com ele os rostos das crianças Seu olhar inquieto e provocante Acenda-se a esperança Com a tocha vibrante dos adolescentes e jovens As famílias façam palpitar o amor à vida Olhando para a casa de Nazaré Os homens e mulheres de mais idade Transbordem sabedoria Para as outras gerações E que nenhuma vida Seja ceifada pela maldade humana Mas venha a florescer e frutificar Até o seu ocaso natural E Jesus menino Tem o mundo nas mãos Parece incrível Que alguém tão pequeno Possa carregá-lo O mundo é pesado É que estamos acostumados A ver tudo Com normas de pesos e medidas Falta-nos a poesia Para brincar com o mundo Olhando-o como obra-prima de Deus Vendo-o do lado de quem o criou Podemos enxergar o conjunto Sem pretender dividi-lo Através dos muitos conflitos Que nós inventamos Sim Deus fez o mundo para ser visto Com a harmonia do azul Com que os viajantes do espaço Podem contemplá-lo E que nos permitem ver outras cores O vermelho do amor Ou dourado da realeza Presentes nas vestes De Nossa Senhora de Nazaré Dizem tudo com simplicidade Atraindo os olhares Que foram feitos por Deus Para verem a beleza Com que pensou todas as coisas Lá do alto E de dentro das mãos Do menino Jesus O mundo é unido Uma só família Na qual as diferenças São presentes A serem distribuídos Generosamente Pelas pessoas Que se doam No amor mútuo Este menino é Deus Verdadeiro De fato Do princípio Era a palavra E a palavra Estava junto de Deus E a palavra Era Deus E a palavra Se fez carne E veio morar Entre nós Nós vimos A sua glória Glória que recebe Do seu pai Como filho único Cheio de graça E de verdade De sua plenitude Todos nós recebemos Graça sobre graça Ninguém Jamais Viu a Deus O filho único Que é Deus E está na intimidade Do pai Foi Quem o deu A conhecer Olhar com fé Para o menino Que tem o mundo Nas mãos É buscar de novo O plano de Deus Para a nossa geração Deus criou o mundo Como pai Que ama Infinitamente Filhos que somos Recebemos graça Sobre graça E haveremos de viver Segundo a sua vontade Ele quer de todos nós Irmãos e irmãs Verdadeiros Dispostos a mudar Esta terra Envolvendo-a Com laços E cordas De amor Para construir A felicidade De todos E o menino Tem o mundo Nas mãos Deus Amou Tanto o mundo Que deu O seu filho único Para que todo Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Pois Deus Enviou O seu filho Ao mundo Não para Condenar o mundo Mas para que o mundo Seja salvo Por ele O sírio Nos faça Olhar o mundo De forma Diferente Com mais Otimismo E alegria Com a graça Do sírio Não precisaremos Ser contra Ninguém Mas a favor Do que Deus Quer para Todos A paz E a felicidade E o menino Jesus Com o mundo Nas mãos Diz a todos Com um sorriso Maroto Nos lábios Feliz Sírio Conversa Com meu povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Estamos Vivendo O clima Do sírio De Nazaré De 2014 Nosso coração Nossos gestos Nossas palavras Nossos cantos Tudo Nos conduz Para o sírio De Nazaré Deste ano De 2014 Várias das perguntas Que nos foram enviadas Nos levam também A conhecer Cada vez mais E valorizar Essa experiência Que é nossa Que é paraense Que é da Arquidiocese de Belém Que se amplia Para tantas E tantas pessoas Que já começam A chegar A nossa cidade Para participar Do sírio Aproveito Para dar As boas-vindas A tantas Pessoas Que viajam De locais Em que Residem Para virem ao sírio Sejam Todas Essas pessoas Muito bem-vindas Para viverem Conosco Essa experiência Única Maravilhosa Do sírio De Nazaré Perguntas Que me foram enviadas Respondo A duas Delas Juntas Para facilitar Porque são Temas Que se aproximam Do bairro Do bairro da Campina Luiz Amaral Pergunta Assim As romarias Que fazem Parte do sírio De Nazaré Estão Cada vez Mais Diversificadas Daqui a um Tempo O sírio Poderá durar Uma semana Somente Com as romarias O senhor Não acha Que podemos Perder o sentido Da oração E da fé E uma outra Pergunta Teresa Matos De Anandeua Parece até Contraditória A pergunta Inicial Por que A diretoria Da festa Não realiza Um passeio Ciclístico Para Congregar Os atletas Que desejem Participar Do sírio São sugestões Que as pessoas Nos mandam Observações A respeito Do sírio De Nazaré A respeito De romarias A respeito De procissões São pessoas Que querem Determinar O nome Como se vai Chamar aquela Romaria Se é romaria Se é procissão Se é sírio Vocês não imaginem A quantidade De ideias Que aparecem Para nós Quando é que Nós estamos Em oração Eu rezo Em silêncio Eu rezo Cantando Eu rezo Me movimentando Pelas ruas O rei Davi Levou A arca Da aliança Para Jerusalém E ele dançava Na rua Quando eu vejo Aquelas pessoas Que seguram A corda Os promesseiros O que me chama A atenção É que existe Um espírito De devoção De carinho Com Nossa Senhora No coração De todas Aquelas pessoas Eu que tenho A possibilidade De ficar ali A chegada Do sírio Abençoando As pessoas Que querem Trazer aquele Pedaço Da corda Para receber Minha bênção Mas não só A bênção Também o olhar De comunhão De valorização De reconhecimento Pelo esforço De todos Eu tenho Esta graça Especial De acompanhar Todas estas Situações No sírio De Nazaré E as pessoas Dão ideias Por exemplo Este ano Colocaram Esta Esta romaria Esta procissão Como queiram Chamar Dos corredores Imaginem Quantas pessoas Estão Contentes Felizes Agradecendo A Deus Por terem Esta oportunidade Qual é o coração Do sírio Trasladação No sábado Do pátio Do colégio Gentil Até a Catedral No dia seguinte O sírio Propriamente Dito A missa Na frente Da catedral Seguida Por esta Grande Procissão Que vai Até a Basílica De Nazaré Este é o coração Do sírio Mas acontece Uma coisa Muito simpática Que pouco a pouco Foram agregadas Outras procissões Romaria Sírio Sei lá Como vocês quiserem Chamar Então você tem A Romaria Das Crianças Da Juventude Tem a Procissão Da Festa Tem A Procissão Dos ciclistas Tem a Moto Romaria Todas Essas coisas São feitas De uma forma Muito simpática E muito bonita Que não mexem Naquilo que é Essencial Nós começamos Na sexta-feira Que precede Ao segundo Domingo de Outubro Fazemos aquela Imensa Procissão Que dura Mais de Doze horas Percorrendo As paróquias Passando Chegando Até Ananindeua Marituba Voltando Ananindeua No dia seguinte No sábado Vamos para Icoraci E aí nós temos A belíssima Procissão Fluvial Pela Bahia Chegando Até a Escadinha Aí As motos Que querem Também Fazer A sua Homenagem Vamos Até o Colégio Gentil Temos A descida Da imagem Temos A missa E depois Atrasada ação E o sírio No dia seguinte A riqueza Evangelizadora Do sírio Fez com que Acontecesse Uma outra Coisa Do domingo Para frente Começa Aquela quinzena Do sírio Nós convidamos Bispos do Brasil Inteiro Temos a possibilidade De ouvir A pregação Da palavra De Deus De uma forma Tão intensa Tão bonita Profunda Desses bispos Que vem Presidir as Santas Missas Seja bispos Da nossa região Ou de outras Partes do Brasil Portanto Poderá durar Uma semana Só com a diversidade Das romarias Dura quinze dias Luiz Amaral Dura quinze dias Agora quando Tereza Matos Há um passeio ciclístico Nós já temos Esta ciclo Romaria Que se faz Durante a quinzena Do sírio Vamos aproveitar A beleza A riqueza De tudo isso Fazer com que Tudo seja Louvor a Deus Seja gratidão Pela proteção Da Virgem Maria Sob o título De Nossa Senhora De Nazaré Sérgio Carvalho Bessa Do Bengui O que o senhor Pensa da proibição Do Ibama A nossa tradição Dos fogos Perdemos muito Com esta postura Do Ibama Sérgio Aquilo que Eu tinha que dizer A respeito Desse assunto Desse assunto Já foi dito Se não acontecer Este show Pirotécnico Será única E exclusivamente Por causa Da decisão Do Ibama Que se considera Autoridade Para nos proibir A realização Desse show Pirotécnico Uma cidade Que nesses dias Por exemplo De política Nós temos Centenas De carreatas De manifestações E de fogos Para todo lado No entanto No entanto Resolveram Olhar Apenas Para a nossa Praça Santuário O que que eu posso Fazer Tem juízo Quem obedece Nós temos Apenas Que obedecer Temos Uma importante Participação Um envolvimento Da Prefeitura Municipal De Belém Que veio Em nosso socorro E que está Procurando Caminhos Que nos Possibilitem Manter uma Tradição Que é tão Antiga Em nossa Cidade De Belém Aliás Tradição Que se faz No dia Do encerramento Do sírio Mas também Vocês sabem Em todas As procissões Em todas As manifestações E eu tenho A impressão De que as autoridades Que nos proibiram Não tem Nem meios Para proibir Tantas e tantas Pessoas E grupos Que soltarão Tantos Fogos Durante Os dias Do sírio E que aliás Andam fazendo Por outros motivos Por aí Quais seja Política Etc Então Eu não sei Realmente Não sei Como entender Eu só posso dizer Que nós não tínhamos Outro caminho Se não obedecer Porque nós fizemos Todos os passos Recorremos A tudo Que nos era Possível Se não acontecer O show Pirotécnico Não será Por decisão Da arquidiocese Não será Por decisão Das obras sociais Da paróquia de Nazaré Não será Por decisão Da diretoria Do sírio Única Exclusivamente O ônus As situações Que chegaram Ao Ibama Relativa A 2012 A gente vê Um pouco O ritmo Dessas instituições Para analisar As coisas Que chegam A elas E portanto Disseram Não vamos dar Respostas Sobre eventuais Recursos De vocês Portanto Aqui está claro Sérgio Aquilo que eu penso E aliás Eu já manifestei Publicamente Na entrevista Coletiva Todas as pessoas Que quiserem Receber Em suas mãos O dossiê Com toda A argumentação Que os nossos Advogados Fizeram Pode procurar A diretoria Do sírio Nós entregamos Inclusive A todos os meios De comunicação Uma cópia Da argumentação Que utilizamos Não serviu Para nada Porque não foi Aceita A nossa Argumentação Temos Que ter o juízo E dizer Vamos obedecer Mas estamos Obedecendo Contrariados Ao Ibama Que é o único Responsável Pelo fato De eventualmente Não acontecer Esse suro pirotécnico A não ser Que fatos Novos Ocorram E que nos permitam Manter essa tradição Do povo Paraense Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém